X... Silvio Santos ainda nem morreu, mas parece que muita coisa já tá mudando no SBT. O apresentador, Dudu Camargo, um dos mais queridos pelo dono do baú, foi demitido do SBT após 7 anos de emissora. O contrato foi encerrado nesta segunda-feira às 5. Segundo o informado pelo site Terra, o canal de Silvio Santos não vai renovar com o garotinho das manhãs do primeiro impacto. Bom, quem vai ficar no lugar do Dudu Camargo é o Felipe Malta. Apesar de ter apenas 25 anos, Dudu Camargo concilia um vasto histórico de polêmicas, e muita gente sabe, com Maísa, com Simoni. Por isso, segundo o colunista Jeff Benicio do Terra, a sua demissão teria sido bem recebida dos bastidores do SBT. Chega de polêmica e segue agora o primeiro impacto, sendo o Dudu Camargo. E aí, o que é que você acha? Pode ou não pode demitir um queridinho do Silvio Santos? Bloco social, tchau tchau!